Caros estudantes, terminaram o ano letivo connosco em 2018-19. Como vocês sabem, quando entraram eram apenas um nome, sem rosto, sem que nós vos conhecêssemos bem. Mas quando saíram, já eram a turma das Margaridas, das Charas, do Roberto e do Ricardo, entre muitos outros que nos deixaram aqui uma memória muito gratificante da vossa passagem por aqui. Queria dizer-vos que sinto saudades vossas, essa é a primeira, que gostava de vos ver mais vezes e que vocês aparecessem por cá. Sabemos que agora as circunstâncias não são favoráveis a isso. Espero que estejam bem, que estejam a trabalhar, que se não for na animação, que sejam alguma coisa que vocês gostam e que tenham ficado para sempre com o bichinho de estudar, de saber, de querer fazer coisas interessantes pelos outros, que é muito o trabalho do animador sociocultural. Este é um ano especial para nós, porque é o ano em que entra uma petição na Assembleia da República para aprovar o Estatuto dos Animadores Socioculturais. É também um ano em que vemos validado novamente o curso de animação sociocultural por seis anos pela Agência de Avaliação, pela A3ES, e em que muitas das sugestões que vocês foram fazendo e que eu tive o prazer de vos ouvir ao longo do tempo, nós tentámos, se não todas, pelo menos uma parte incluir. Portanto, é também a vocês que se deve um curso cada vez melhor. Que vocês um dia também nos venham a procurar para novos estudos. Temos sempre a expectativa que isso aconteça, mas que se não for connosco, seja noutra instituição de ensino superior. Não deixem de estudar, porque isto é um processo contínuo e ao longo da vida. Para vocês, um dia muito feliz e felicidades. E sempre que necessário, já sabem, eu estou aqui, assim como a equipa docente deste curso. Felicidades! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti